De volta às semifinais, a Argentina vence a Bélgica por 1 a 0 e depois de 24 anos volta a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. A classificação foi garantida em Brasília pelo atacante Higuaín, que marcou um belo gol de roleio após erro da zaga belga. Esta foi a terceira vez que argentinos enfrentaram os belgas em Copas do Mundo e eles estão na frente com duas vitórias e uma derrota. Cru é o nome dele. Goleirão reserva de 1,93m de altura garante vaga da Holanda nas semifinais. Ele entrou no finzinho da prorrogação com a intenção clara de defender pênaltis e conseguiu. Defendeu duas das cinco cobranças da Costa Rica, fechando a vitória holandesa em 4 a 3. A laranja mecânica segue firme na busca pela conquista inédita, mas agora tem que passar pela Argentina para alcançar a segunda decisão seguida. Fique de olho. Domingo e segunda não temos jogos, mas na terça o grande desafio do Brasil é aqui em Belo Horizonte contra a Alemanha às 5 da tarde no Mineirão. Na quarta, Argentina e Holanda disputam em São Paulo a outra vaga para a grande final. Então é isso. O Minuto da Copa fica por aqui e volta amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.